Dia 9 do 1 de 2017, prisioneiro Hidokuto iniciando seu quinto dia dentro da caverna de Green Rock. E aí galerinha, tudo bem? Bora começar nosso quinto dia aqui dentro da caverna de Green Rock, mais um episódio da nossa série. E, bom, aqui a gente já parou numa parte que é extremamente complicada, né? No último vídeo, eu sei que já faz um bom tempo, mas eu lembro mais ou menos o que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou abrir essa porta, vai estar cheio de aranha, só pelo barulheira. Olha essa barulheira do caramba, já dá pra saber que tá cheio de aranha ali dentro. Vamos já dar uma comidinha pro nosso Minotauro aqui, que ele já tá com fome pela quinquagésima vez, né? E, bom, bora abrir então, né? A gente vai abrir e vai sair correndo que nem um louco. Corre, 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 corre. E aqui a gente vai esperar os bichos pra gente tentar lutar com eles aqui. Torcer pra que venha um de cada vez. E não quarenta de cada vez, agora eu não lembro nem onde eles estão. Eu vou ter que tentar agrar um. Não, beleza, eles já vieram. Beleza, beleza, beleza. A ideia seria tentar agrar um de cada vez, mas... Nem precisei. Vou tentar lutar com ela aqui. O mais longe possível ali do local. Opa, 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 opa. Tô dando mole. É que essa aranha, ela é muito, muito rápida. Opa, opa, opa. Sem cair ali embaixo também. Tô meio desacostumado com... A movimentação, né? Nossa Senhora! O que foi isso, cara? Nosso aninho morreu! Do nada! O veneno daquele carinha dá insta-kill nele? Impossível isso, cara. Bom, vamos usar nosso cristalzinho aqui, né? Ele ganhou experiência? Ele ganhou, né? Porque ele morreu depois. 5.734, 5.700... Ah, opa, tô vendo errado. Ele é o que tem mais experiência ainda. Tá, beleza. Então tá certinho. O problema é que aquele negócio... Não é 100% de certeza que só vai vir um bicho de cada vez. Então eu tenho que ficar prestando bastante atenção. Mas é a melhor estratégia que eu tenho no momento, né? Porque, infelizmente... Ó, já vi que tem mais um ali. Vamos correr... Pra tentar agrar só esse daqui. Oita! Oitá, você deve sempre deixar... Opa, errei. A magia que nunca erra, eu errei. Por quê? Porque eu sou um idiota. Ok. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Opa! Eita, nossa. Taquei minha flecha lá do outro lado. Ok. Eita, eita. Beleza, matamos. Sempre recuperando as flechas, né? Ali eu já sei que dá pra fazer isso daqui. Eu não sei... Ok. Ok. Vamos pegar nossa flecha. Ok. E eu acho que eu vou deixar fechado. Não, não vou deixar fechado, não. Vou deixar aberto mesmo. Sei lá o porquê. Mas eu vou deixar aberto. É que eu tinha que falar que eu ia deixar fechado, porque aí menos risco de eu cair lá embaixo, né? Quando eu tô enfrentando essa saranha. Cara, só porque eu acabei de falar isso... E quer ver que eu vou acabar caindo, mano? Não. Eu não vou fechar. Só pra ver se eu vou cair ou não. Eita, eita, eita. Porque essa aranha tá vindo muito rápido. Eita, eita, eita. Opa! Ó, já dá uma cancelada, tá ligado? O que eu tinha falado, acho que no último vídeo, eu tinha mencionado alguma coisa a ver assim. Que se você atacasse no momento certo, dependendo do hit e tudo mais, da arma... Parece que ele cancelava o ataque do bicho, né? Então é só tentar acertar com o Minotauro, ok. Com o Minotauro Fuerte, né? Vamos tentar lembrar os nomes dos nossos personagens, que faz tempo já que eu não jogo. Inclusive, perguntar pra vocês, né? A gente tá bem no comecinho do ano, como é que foi o Natal de vocês. Escrevam aí nos comentários, interajam um pouco comigo, né? Como foi o Natal de vocês. Como foi o Ano Novo. Passaram bem. Quero que isso tenha dado tudo certo pra vocês, ao contrário do que acabou de acontecer aqui comigo. Ai, meu Deus do céu! Caraca, corre, corre, corre. Então, agora tem aquele porém, né? Eu não sei se vai acontecer de novo o negócio que acabou de acontecer, que foi dar insta-kill no meu bichinho. Apesar de que eu não vi a vida dele também, né? Eu acho que ele tava com bastante vida, mas eu não tenho certeza, né? Então vamos vir aqui, só pra não gastar item mesmo. Clicar aqui, aí já cura o Poison e tudo mais, pá. Engraçado que o meu carinha aqui, que é o Hidokuta, né? Que é o humano. Ele é o que tá com mais resistência a Poison e os carinhas, as aranhas, nunca atacam ele, véi. Que raiva. Que raiva mesmo. Vou voltar aqui só pra ver onde ela tá, que agora eu nem faço a menor ideia. Ela tá... Ela tá pra cá. Olha ela ali. Eita, eita. Vamos, vem pra cá, vem pra cá. Eu acho que essa é a última. Porém, vamos tomar muito cuidado, porque... Eita, porra. Ah! Eu errei, eu achei que ela ia fosse ir pra lá. E ela não foi pra lá. Vamos acertar agora. Ok, ok. Isso que é o problema. Às vezes ela dá essas bugadas... Opa! Matamos. Uh! Evoluímos! Nossa! Eu nem tinha prestado atenção que a gente tava tão pertinho de evoluir. Beleza. Ótimo, ótimo. Vamos continuar. Se eu não me engano, eu tava investindo pontos em armor, né? Agora. Vou colocar aqui, 13 pontos. No próximo nível a gente já vai ficar proficiente em armaduras pesadas. Ok. Isso é muito, muito bom. Nosso é o touro. Ele agora vai ficar com proficiência em armaduras leves. Aqui é muito bom. Já vai aumentar a evasiva dele. Que tava praticamente zerada. Ou negativa até, se eu não me engano. Aqui a gente vai aumentar pra ganhar mais 5 de destreza. Nossa! Isso é muito, muito bom. Espero que a destreza esteja aumentando o ataque do meu carinha. Porque, como eu disse pra vocês, não tenho certeza. Aqui a gente vai continuar aumentando aqui mesmo. Ou a gente já vem direto pra cá pra ganhar 5 pontos. Que é um... Essas magias que estão ali. Que eu vou liberar. É uma de claridade. E uma pra apagar a claridade, né? Aí substituir a tocha, eu acho. Porque elas não dão dano. É, vamos continuar aumentando aqui. Porque eu quero mais dano. Por enquanto a gente tá com... Tá até bem de tocha. E eu já tô ouvindo uma... Uma aranha. Talvez seja a última aranha que falta pra gente enfrentar. Ou não, né? O que tem pra cá mesmo? Ah, ok. Aqui era onde tava o segredo lá. Tô ouvindo aranhas aqui, cara. Será que tem alguma passagem secreta aqui? Ou alguma aranha veio pra cá? E eu ainda não descobri se era realmente pra destruir esses ninhos aí ou não. Espero que sim, porque eu já destruí um mesmo. Então agora eu vou destruir todos. Afinal de contas... Deixar esses bichos vivos aí não... Não parece... Esses ninhos aí vivos, né? Sem serem destruídos. Não parece me ajudar em nada, né? Ok. Quebrar mais um. Quebrar mais um aqui. Não parece que me dá experiência também, né? Opa! O que é isso aqui? Sand Mowl Hide Vest. É uma Light Armor. Dá 3 de armadura. Pro meu carinha acho que não faz diferença. Pra esse daqui... É exatamente a mesma que ele já está usando. É, eu posso colocar nele aqui, né? Ele tá com 2 de evasiva. Esse carinha tá com 7. É, esse cara já não tem nada de evasão, né? Eu não sei se... Deixa eu ver. Esse aqui me dá 2. Esse aqui tá me dando 3. Pra eu ficar com menos 5 de evasão, ganhar um só... Acho que isso aí não tá compensando muito, não. Deixa aí. Só de... Só de zoas. Um item aqui. Não sei pra que que serve esse item. Blood Blossom. Place Hand. Great Petals. Heavy. No norte é usado como... Em rituais escuros. Olha, eu sinceramente não faço a menor ideia. Pra que que serve esse... Se Blossom aí... De sangue. Isso aqui é aquele item super ruim, né? Deixa eu no chão ir aí mesmo. Preciso dele não. Temos uma chave. Uma chave a gente precisa. Temos uma tocha. Tocha sempre muito bom. Muito bom de pegar, né? Uh! Uma Long Sword. Attack Power 14, Speed 15. Essa nossa aqui tá dando quanto. Attack Power 9, Speed 15. Peso é um quilo mais. Vai me dar 5 a mais de dano. Caraca! Fica com isso aí, irmão. Irmão! Uh! Que delícia. Agora os dois danos dos meus dois personagens melee, né? Estão bem altos. Opa! Aqui, mais item aqui. Acabei de ver mais um. Blood Drop Blossom. Que eu não sei... Tenho a menor ideia do que que faz. Vamos abrir essa porta aqui. Vamos ver se é alguma coisa. Esquisito. Por que que tem essa porra desse caminho? Vamos voltar pra ali? Não é mais fácil voltar pra ali? Vamos ver se não tem nenhuma passagem secreta aqui. Com certeza deve ter, né? E eu provavelmente não vou achar ela. Tem que ficar olhando pros cantinhos também pra ver se não... Não tem mais nada que eu tô esquecendo de pegar. É, os dois itens que eu peguei aqui são bem ruins, né? Sem ser a espada, claro. E o... E os Blood Blossoms lá. Hum... Então vamos dar continuidade, né? Caraca, velho. Eu tô ouvindo a aranha. Será que a aranha tá aqui? É, tá aqui sim. Eita, pior que agora não dá pra fechar, né, velho? Ou seja, agora é treta mesmo. Opa, calma, calma. Tô com um mouse horrível aqui, né? Uh, foi. Um mouse que eu tenho, sei lá, uns 10 anos já. Porque meu outro mouse tinha quebrado, então... Esse mouse aqui... Eita, merda. Às vezes ele dá 3, 4 cliques. Ih! Mais um puzzle de pilar. Ah, mas aqui a porta já tá aberta. Talvez não seja puzzle nenhum, então. Seja só pra eu lembrar. Pô, eu não tô vendo nada escrito em nenhum lugar. Normalmente quando tem algum puzzle, algum mistério, eles dão alguma dica, né? Escrita na parede. Qualquer coisa eu volto ali e testo, né? Não custa nada testar. O último eu tive que colocar num pilar, né? Ah! Beleza, irritou o carinha certo, pelo menos. Eu que tenho resistência à poison. Não que eu quisesse que ele irritasse. Ai, 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 ai. Caralho, caralho. Ô, bicho vindo, ô, bicho vindo. Eita. Ó, ok. Não sei se fui eu que desviei ali, ou se foi a evasion de algum dos meus personagens. Porque o carinha atacou e eu apertei pro lado da mesma hora. Então, vamos ver se... Vamos só testar pra desencargo de consciência. Aqui eu realmente não sei se tem que fazer alguma coisa ou não. Olha só, sempre tem, né? Esse jogo, ele é... Foda, né, cara? Talvez tenha até mais alguma coisa se eu colocar no meio também. Vamos testar. Perder um tempinho aqui. Mas pior que eu vou ficar sem tocha, né, velho? Opa. Peraí. Abriu alguma coisa e fechou outra coisa? É isso? Ou não? Acho que só fechou. Putz, pior que... É foda, né? Não nada, né? Não entendi. Ali é a porta onde eu ataquei minha flecha errada, né? A porta... Uuuuh! Tá. Tem como eu vim por aqui? Será que se eu cair nesse buraco vai dar ruim? Na real, provavelmente vai me levar... É. Vai me levar lá pro mesmo lugar onde eu já estive 40 vezes, né? Mas por que será que tem essa grade? Essa grade dá pra abrir? Será que é por... Ah, tá. Acho que eu já entendi. Quando eu abro essa porta aqui, que tá aqui do meu lado, fecha aquela grade. E quando eu abro... Quando eu fecho essa porta aqui, aquela grade lá abre. Vamos só lá pra conferir mesmo. Vamos lá dar uma bisóia. Eu tenho quase certeza de que é isso, porém... Não custa nada. A gente vai ter que ir lá, na verdade, mesmo, né? Então, realmente não custa nada olhar. Vou deixar aqui fora rapidinho. Só um pouquinho. Uh, é um segredo! Hangsten Cloak. Mais 4 de vazão, mais 1 de destreza e mais 1 de vitalidade. Claramente, vai ser nesse carinha que eu vou colocar, certo? Inclusive, vamos fazer assim, ó. Aqui, vamos trocar esse capacete pra cá. Porque ele... É, ele ficou com menos 1 de vazão ainda assim, né? Então, não tem problema. Já já a gente vai ter a proficiência em... Armaduras pesadas, né? Vai dar tudo certo. Vamos pegar esse aqui e colocar aqui. Tudo bem que vai tirar menos 5 ainda, né? Mas, com esses dois dando mais armadura, Eu vou ter o mesmo 10 de armadura negativa que esse daqui tava dando, né? Porém, acho que eu vou tá ganhando um pouquinho mais de armadura, né? Aqui tá dando... É... 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 Bem pouquinho mesmo, né? Tipo, 1 de armadura a mais. É... Esse aqui, nesse caso, o peso... Esse aqui é 1kg, né? Então... Vamos deixar esse aqui, aqui. Não vou fazer nada com isso aí. Não abriu isso aqui. Então, aquele barulho lá era de algum outro... Ou alguma outra coisa, cara. Que tava fechando ou que tava abrindo, né? Eu vou ter que ir lá pra ver, cara. Vamos deixar a pedrinha aqui. Preciso ir lá ver. Vamos fazer o puzzle de outra forma. Vamos colocar aqui no meio. As tochas. Ver se faz alguma coisa. Bom... Aparentemente não fez nada, né? Então, vamos fazer o puzzle daquela forma mesmo. O que você ouviu, ó? Ah... Fechou aqui. Puts, que burrice. Caralho. Eu achei... Podia ter entendido isso aí bem antes, né? Ok. Tá bom. Perdi um baita num tempo à toa, né? Mas... É bom. Infelizmente... A gente só descobre as coisas fazendo as coisas, né? Tá bom. Ok. Pegou dois itens pro nosso personagem principal, né? Que é o Ruído Oculto. Dois itens muito bons. Que foi aquela Cloak. Que me deu mais dois de Oblijon. Mais um de Vitalidade. Mais um de Destreza, né? Deixa eu só ver como é que ficou minha... Minha... Acurace. Que é a taxa de acerto, né? A mão principal ficou com 11 de Acurace. Destreza 11... É... Ah, aqui, ó. Proteção. Eu vejo menos um. É... Na verdade, não. Não é, não. Sei lá. Eu tava procurando. É que... Um pontinho faz bastante diferença, né? Nesse... Nesse iniciozinho, assim. Não vai se não... Vamos procurar alguma passagem. Eita. Vixe Maria. Eu já tô ouvindo as aranhas, já, véi. Quando você começa a ouvir as aranhas, você já começa a ter um... Um mini infarto do coração. Olhando todos os cantinhos, sempre, né? Ok. Vamos destruir isso aqui, né? Ali dentro tem mais ovos. Cheguei a pensar que era aquela parte lá de trás, quando a gente tava, mas não é. Caraca, que barulheira da porra! O bicho tá dentro da parede. Ih! Aqui tem um potão. Bom, vamos apertar o que tá mais óbvio primeiro. Ih, meu Deus. Já viu o que eu fiz. Ah! Fechou muito rápido. Tá, calma aí. Abriu os dois lados. Ai, meu Deus. Beleza, ok, ok, ok. Aqui tá muito longe pra gente voltar lá atrás, lá. E a gente tá cheio de item. Então vamos usar o bagulho de cura aqui. Ih, vamos ver o que essa porrinha faz aqui. Talvez seja assim que use ela, né? Ah! Faz poção de imã, ok. Muito bom. O que é que faz de veneno? É, ok. A gente usou essas poções, né? Em algum momento a gente vai ter que usar mesmo, então... É, já usa agora, já. Vamos dormir aqui, que eu acho que eu entendi o que a gente vai ter que fazer. Dorme aí, rapaz. Recupera essa vida. Eu não sei se vai ter mais inimigos. Opa! Abriu mais coisa? Não. Só abriu ali mesmo. Aqui vai abrir ali. Mas... Ainda assim é pouquíssimo tempo, né? Aqui não tem nada? Nossa, é pouquíssimo tempo. Será que dá pra passar ali? Vamos só mais uma olhadinha, pra ver se não tem mais nenhum botão. Se eu fechar aqui... É, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos apertar e tentar passar lá, né? Vixe Maria. Meu Deus. Meu Deus. Corre, 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 Berg. Vamos usar a nossa magia mais poderosa aqui, porque senão vai dar bem ruim. Vamos usar a nossa poçãozinha aqui. Ok. Olha aí, a poçãozinha sendo bem útil. Eu, sinceramente, não sei se eu ganhei experiência com todo mundo. Provavelmente não. Mas, nesse momento aqui, eu tava ficando bem desesperado, isso sim. Ok. Vamos já refazer nossas poçõezinhas, porque... Elas estão se mostrando realmente bem úteis. Uma de vida. E uma de... E uma de... Poison. Ok. Uh! Caraca! Inclusive, dividi aqui entre os dois, porque... Aí fica mais fácil de eu usar em um e o outro, né, cara? Caraca! Que medo que deu agora. Tá legal. Aqui tem um botão. Puts, podia ter apertado esse botão também, né? Mas tá, beleza. Ok. A gente escapou das duas aranhas, né? Não foi aquela escapada épica. Porque a gente tomou um couro até. Inclusive, fiquei com muito medo de morrer. Só ter certeza de que eu peguei tudo, né? Ok. Vamos continuar. Bora continuar, não é mesmo? É mesmo. Ai, caraca. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia. Eu sabia. Dava muita alegria pro meu coração. Eita, porra. Olha o dano que deu. Morre ainda não. Morre ainda não. Morre ainda não. Aí, beleza. Isso. Quando ele vai me seguindo devagarzinho assim... É, devagarzinho não. Ele tá vindo bem rápido até. Quando ele vem me seguindo sem dar tilt... É de boas. Quando ele começa a tiltar e ficar parado, aí é horrível, né? Porque você... Você buga junto com ele, né? Você tá fazendo o mesmo movimento e de repente nada tem que mudar o movimento pro outro lado. Meu Deus do céu. Agora, cheio de labirintos. A gente tá numa caverna ou num labirinto. Porque o nome do jogo é Dungeon. É... Na verdade é Legend of Dream Rock, né? Ah... Puta merda. Pô, mano. O cara deu um predict muito bom agora, hein? Vou tirar uma... Ah, puta merda. Ah, pelo menos não tá envenenando, né? Os males, o menos pior. Eita porra. Caralho! Caralho! Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Pior que o meu carinha pode morrer. Ok, 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 ok. Nossa Senhora! Vamos ser esperto agora, né? Dormir um pouco. Meu Deus do céu. Nossa! Ainda bem que ele tá com bastante resistência, né? A veneno. Você viu que ele levou três hits e não ficou em Poison, né? Tudo bem que da outra vez ele levou um hit só e ficou em Poison, mas... Ainda assim, levar três hits e aguentar, né? É muito bom. Não ir pra esse lado primeiro, porque... Porque sim. Boiled Crag Battle. Vamos ver que cacete é esse. Ahn... Consumível. Right Click to Use Item. Mas que cacete isso aqui faz? Ahn... Peso. Ele é um consumível. É comida? É comida. Nossa, deve ter usado no... El Toro, né? Falar em usar no El Toro, vamos... Dar comida pro pessoal aqui. Eles não tão morrendo de fome. É, isso aqui já tá começando. Ficou amarelinho. Mas ainda assim... E o El Toro já comeu de novo, né? Duas vezes nesse vídeo já... Já comeu. Isso aqui também é um... Uma comida, né? É. Ok. Eu não sei se tem comida certa pra cada personagem, então... A gente vai dando o que... O que parece ser mais apetitoso pra cada um, né? É, eu não tô escolhendo nada, né? Ahn... Ok. Só tinha isso nessa sala? Mas que merda. Porra, cara. Não tem nada mais? Duas comidinhas? Um cogumelo e um besouro. É pra dar risada ou não é, cara? Fala pra mim. É pra dar risada ou não é? Cheio de aranha. O cara me dá duas... Duas comidinhas. Tudo bem. É bom, né? Comida é muito bom. Porém... Caraca, né? Opa. Acho que meu carinho tá sem luva, né? Mais dois de proteção. Ok. O El Toro Fuerte tá cada vez mais forte, né? Como era de se esperar dele. O barulho... Dessa fogueirinha... Fogueirinha não, né? Dessa tocha. É muito parecido com o barulho dos bichos andando. Na real, acho que é os bichos andando mesmo, mas... Ok. Aqui tá fechado. A gente já tem um... Um ponto de sabedoria, né? Porque é bom saber onde não dá pra vir. Onde não tem como vir bicho, na verdade, né? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Uma olhadinha rápida. Porque eu estou com muito medo de perder as passagens, né? Porque nesse jogo aqui... Basicamente os itens bons estão todos nas passagens secretas, né? Ué. Tá me trollando? Tá me trollando, jogo? Fez ficar com medo dessa porta aqui pra nada? É, realmente. Bom, mas não deve ser pra nada, né, cara? Essa porta aí deve ter algum significado... Oculto. Talvez eu vou ter que usar numa estratégia de batalha... Nesse exato momento, porque eu estou ouvindo muitos passos. Bom, com certeza tem aranha ali. Mas ela não está na minha visão ainda, né? Meu Deus do céu. É, realmente. Ela não estava na minha visão até um segundo atrás. Vem, me segue aqui, ó. Putinha. Ixi, Maria. Aqui não é exatamente o melhor lugar pra batalhar com ela, mas... A gente usa o que tem, né? Ok. Ok. Sempre que você acerta ela, ela vai ficar puta da vida. Começa a correr mais rápido. Ah, caralho. Esse crítico aí, meu Deus. Aqui? Ah, olha só. Ah, olha só, olha só, olha só. Eu acho que aquela porra ali estava pra me enganar, pra achar que eu estava seguro. Aí eu não estava seguro porra nenhuma. Eu vou dormir na sua frente mesmo, porque eu sou badass. Sou foda. Agora eu libero você ainda. Ih, saiu correndo. Que porra é essa? Empofate, cachorra. Quer dizer, aranha. Opa. Não vai me acertar não, tio. Com esses bugs seus aí. Eu prevejo seus movimentos predictórios. Eita, não prevejo não. Eita, deu um de dano só, você viu? Ou deu um de dano no veneno. É, aí agora eu fiquei meio confuso. Tá ok. O veneno não cura sozinho, né? Nossa, a gente tá gastando todos os nossos ervinhas aqui. É. Nossa ervinha tá acabando. O próximo poison que eu pegar, eu não vou usar a poção. Nossa, acho que eu tô jogando bem mal fazendo isso aqui. É, não. Não devia ter feito isso aí não. Porque um segundo o bicho pode brotar do nada, não é só. Mano, olha essa porra desse barulho aqui, velho. Vai falar que não é assustador essa porra. Eu passo aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo tão bem quanto eu aqui no fone, né? Mas, puta merda, cara. Eu passo ali, o barulho. Parece que tem trocentas mil aranhas ali. Vou quebrar isso aqui, porque isso aqui basicamente impede que a gente ande, né? Leviramente pela sala. Pô, não tinha nada nesse cantinho aí, velho. Sérião. A dica de nada, nenhuma passagem secreta, nada. Pô, pessoal. Aí o jogo tá me desanimando, né, cara? Poxa vida, eu preciso ser recompensado para me sentir bem. Me dê mais comida, então. Me dê essas ervas murchas aí do cacete. Ok, aqui não tem nada também. Vou começar a ficar com medo, rapaz. Esses bichos aí estão me deixando com muito medo. Eu odeio aranha, né, cara? Opa, opa. Meu caraca. Caralho, mano. Como que é que... Ah, que filho da puta. E como que ela saiu? Na moral, eu pisei em alguma coisa ali. Com certeza eu pisei em alguma coisa. Pra ter aberto a passagem, assim. Meu Deus. Eu vou voltar lá atrás, lá. Não vou ficar gastando minhas ervas aqui, não, cara. Senão eu vou ficar sem pra algum momento crítico do jogo aí. Nem tá tão longe assim também. Quer dizer, na real tá longe pra cacete, sim. Tá cá, né? Vamos ver se a gente tem um senso de direção bom. Já vou teleportar pra cá. Eita. Ah, entendi agora por que que ele morreu. Ele toma sete de dano cada vez, velho. Dois agora. Não é sete toda hora, mas eu vi um sete ali, eu acho. Tenho certeza. Foi uma boa ter colocado a vida nele, porque... Ele tá extremamente frágil, né, cara? Esse nosso insectoide, ele tem pouquíssima vida, cara. E ainda mago? Nossa senhora. É pra levar um hit e morrer. Eu tô no caminho certo? Tô, né? Tô. Cara, o problema é que o barulho tá tão alto que eu não sei se eu tô... Se tem alguma aranha junto comigo ou não. Ah, tem. Olha lá. Vem pra cá, filha da puta. What the fuck? Meu Deus. Nossa, olha aí, ó. A gente foi cercado, velho. Eu sabia que ia dar ruim. Tá, beleza. Ok, ok, ok. A gente volta lá no save, não tem problema. Achei que ia dar game over, na real. Mas não deu. Cara, esse é o problema dessa barulheira, né, mano? Você nunca sabe se a barulheira realmente é real ou se é o... O bicho que tá do outro lado da parede. Nesse caso, ó. Que nem aqui. Tem um monte de barulho de aranha aqui. Mas não tem aranha aqui, velho. Eu já matei tudo que tinha aqui. E o save tá... Apagado. Que merda. Cende, porra. Beleza. Normalmente o zoinho deve ter perdido a experiência, né? Porque ele morreu antes de eu conseguir matar a bichana lá. Mas não tem problema. Agora a gente volta lá e mata a outra. Vai dar tudo certo. Tenho certeza disso. Vamos lá, vamos lá. O mais rápido possível. Porque eu também deixei minhas flechas lá, né? Então... Enquanto eu não esquecer... Eita. Agora eu tô... O barulho da minha cabeça. Ah, tá aqui. Andrei aqui. Isso que é o problema, né, cara? Deve ter ficado pra enfrentar elas. Fui lá voltar. Opa, opa. Sabia que esse pilar ia me atrapalhar porque ele... Impede um pouquinho da minha visão. Cacete. Deve ter ido pro outro lado. Tá ok. Beleza. A gente recuperou nossas flechas. Tá todo mundo quase... Full life. E tem uma chave aqui no chão. Que porra de chave é essa? É chave pra algum lugar. Pra onde? Não sei. Quero saber. Ué? E assim, secret found. Beleza. Essas ervinhas são muito boas. Agora eu tô começando a dar valor nessas ervinhas. Hum, mais um. Espero que seja um segredo de verdade. Um segredo bom. Porque meu amigo... Uh, acho que é a continuação da nossa fase, talvez. Mas vamos terminar de olhar pra cá. Eu realmente não sei como é que eu abri esse segredo aí, não. Eu vou só dar uma olhadinha ali. Porque eu acho... Na verdade eu acho que eu sei. Eu acho que eu pisei ali naquela... Aquela merdinha ali. Aqui no chão. Provavelmente deve ter alguma coisa ali. Ou as próprias aranhas devem ter ativado. Sei lá. Aqui tem essa porta. Opa. Mais uma comida. Deixa com ele aqui. Onde tem... Um bagulhinho de passagem secreta? Acho que não. Vamos já enfrentar essa aranha aqui mesmo. Tem que aproveitar quando elas dão essas pausadas pra colocar a magia do nosso personagem. Porque a magia não é instantânea, né? Então... Ficar movimentando enquanto clica é bem mais difícil do que parece. Ainda mais quando você tá com um bicho horrendo na sua frente. Tá, eu tô com um pouco de receio de continuar pra aquele caminho. Quero continuar pelo nosso segredo. Mas é verdade que eu nem sei se o nosso segredo... É tão seguro assim. Bom, vamos só descer aqui rapidinho. Só pra ver o que que tem. Meu Deus. Olha esse barulho, cara. Aqui tem duas mensagens. Pera aí. Não, uma mensagem só. Aqui. Feed me. Ok. Provavelmente tem que colocar gemas nos olhos dele de novo. Ou alguma coisa na boca dele. Enfim, sei lá. Vamos voltar lá pra cima. Bom, aparentemente nosso segredo não é tão segredo assim. Porque deu o secret found. Mas aparentemente é o caminho que a gente tem que seguir mesmo, né? Só quero ter certeza. De aqui pra cá não dá pra ir. Quer dizer, dá pra ir pra algum lugar aqui. Só não tenho certeza pra onde, né? Vamos ver o que que tem aqui. Aparentemente não tem nada de perigoso. Vamos fechar aqui só pra gente não ter uma surpresa desagradável. Vou abrir pra abrir pra ver o que tem dentro. Vou abrir pra abrir pra ver o que tem dentro. Uh! Muito bom. Muito bom também. Scrawl. Scrawl. Giddin. Giddin. Very close. To formula. Maximum power. Green cap. With. A flower. Mossworks. Acho que isso aqui tem a ver com... Acho que isso aqui tem a ver com... Vou deixar isso aqui com o minotauro. Scrawl of shock. Puts. Acho que eu tenho um baú aqui, né? Pra mim guardar os scrolls. E moly jerk. Vou deixar com ele aqui. Eu mais sinto fome mesmo então. Eu acho que ele tá falando de alguma coisa de fazer uma poção melhor. Opa. Tem o... Tem o... Caralho, tá cheio de comida. Eu coloquei aonde a porra do... Do scroll. Ué? Deixei o scroll aonde? Ah, tá aqui. Getting very close to the formula. É... Está chegando muito perto da fórmula. É... Mixing a power green cap. With flowers. Ah... Colocar... Green cap. Com essa... Provavelmente com qualquer coisa, né? A flower... Não. Tá falando de uma flor. Não. Putz. Mas eu não tenho flor nenhuma. Com uma flor, parece funcionar. Eu acho que eu perdi... Preciso de mais um ingrediente. Tá, ele tá falando que ele tá perto de alguma coisa. Eu não sei do que que é. E... De momento, isso não me importa muito não. Pô, só tinha isso. O que que me deu mesmo? Eu nem lembro. Ah, me deu um box, né? Que é bom. É... Foi útil. Poxa, mas não tem mais nada aqui no chão. Nada. Dica de nada. O nosso tocha tá acabando. Se não vai dar bom. Vamos fazer a... A troca de novo aqui. Acho que essa tocha meio tá melhor. Que caminha é esse aqui? Uh! Esse caminha não tinha vindo não. Evasio mais 7. 3.5 de peso. Evasio mais 5. 6.5 de peso. Caraca. Ok. Ficou com mais um Division. Muito bom. Vamos dropar essa porra aí que é pesada pra caralho. Que lugar é esse aqui? Nossa, cara. Eu tô completamente perdido. De verdade. Não sei quem tá olhando pras paredes. Ah, tá. Ok. Aqui é onde eu não tinha ido ainda. Tá certo. E aqui eu também não tinha vindo ainda? Ué? Tinha dois caminhos aqui então. Mais esse caminho aqui que é onde eu achei... O chest e tudo mais. Ok, tá. Entendi. Agora eu tô... Um pouquinho mais habituado com... O local. Nossa senhora. Tem muita aranha aqui dentro, véi. E eu consigo ver umas quatro. Prova... Nossa. Tem cinco aranhas. Tá. Não vamos por aqui agora não. Que eu não quero morrer nesse vídeo mais uma vez. Vamos lá embaixo primeiro. Talvez lá embaixo me dê uma... Uma arma melhor. Opa. Não é aqui não. Não é aqui também. É pra cá. Apesar de que eu acho que talvez aqui embaixo seja pior do que ali em cima, véi. Mas tá, beleza. Vamos... Eu acho até que eu vou parar esse vídeo por aqui, pessoal. Porque a gente já fez bastante coisa. Depois evoluiu um nível. Deu pra gente matar bastante aranha. Coletamos algumas coisas legais. Não deu pra aprender nada de muito novo, né? Nesse vídeo, mas... É... Algumas coisas que são importantes de eu dizer agora no final do vídeo é... Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, né? Que é o que eu sempre falo. Mas não só isso. Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Principalmente se vocês estiverem gostando da série e tudo mais. Eu sei que tem bastante gente que tá gostando porque é uma série de RPG, né? Esse não é um jogo muito conhecido. E é um jogo extremamente divertido, né? Inclusive eu recomendo pra vocês se vocês quiserem comprar ele, né? E jogar junto comigo. Ele não é muito caro. Ainda mais na Steam, né? Que é tudo preço de banana praticamente esses jogos mais antigos. E... Bom... Eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Ou pelo menos gostado um pouquinho. Caso vocês tenham alguma reclamação, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu feedback porque é muito importante. E galera... É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!